Licença, sargento. Fala, boy cagado. É, sargento, é que eu fui fazer um consignado e a gerente do banco disse que eu tinha que pedir uma permissão do comando pra poder aumentar a minha margem. Margem? Tu tá de sacanagem, né, boy? Tu cheio de caveira, de onde que tu vai ter margem? Só se for pra tu morrer afogado. Que isso, sargento? É porque é caso de vida ou morte, mano. Beleza, vou ver como é que tá a sua situação. Ô, boy, vem cá. Ô, Nelson. Pensão? Quase mil reais de empréstimo por mês em três bancos diferentes. Seu contra-cheque tem mais desconto do que uma Black Friday, meu amigo. Em condições, não. Não, impossível, sargento. Tá me chamando de mentiroso, é, boy? Não, sargento. É que a Estratégia Concurso tá com super desconto na sua assinatura. Tem muito mais desconto que esse meu contra-cheque aí. E eu vou ter acesso a curso preparatório de praticamente todos os concursos. Ah, é, né? Fale mais sobre isso aí. Então, sargento, se o senhor autorizar pelo menos mais cenzinho de margem, eu vou poder comprar a assinatura do Estratégia Concurso e poder estudar pro concurso que eu quero. Ah, então o senhor quer margem pra tá estudando pra concurso, né? Isso mesmo, senhor. Pode deixar que eu vou desenrolar a sua margem. Bora, Dionísio. Não é margem que o senhor quer? Toca lá na margem e volta, sem ver. Bora, recruta! Tá. Tá.